Meu nome é Iwao Takamoto. Nós criamos um desenho que consiste de quatro adolescentes de personalidades e aparências diferentes. Quanto mais tentávamos trabalhar com esse formato e com esses personagens, mais claro ficava que alguma coisa estava faltando. Então Joe Barbera disse, por que não incluímos um cachorro? E melhor do que escolher um cão pequeno inteligente, achei que poderia ser mais interessante tentar o contrário. Um cachorro grande, e o maior que pude pensar na época era um cão dinamarquês. Eu consegui um efeito cômico de um dinamarquês, assim como um queixo pequeno, enquanto os dinamarqueses que participam de competições têm um queixo vistoso. O traseiro reto eu inclinei, as pernas traseiras retas eu as curvei, e por aí vai. Na versão de Frank Sinatra da música Strangers in the Night, Sinatra sempre terminava com o seu Dubidubidu. Eu acho que era isso. E eles gostaram daquele som e acharam que uma coisa assim como o Scooby Dubidu cairia bem. E consequentemente isso veio a ser o nome dele. Scooby Dubidu! As pessoas me perguntam sobre um certo romance entre os personagens. Como Daphne e Fred, por exemplo. Se realmente existe alguma coisa, é só na cabeça do Fred. Eu não creio que a Daphne estaria interessada nele. O Fred é um pouco antiquado demais. Scooby Dubu foi um grande sucesso desde a primeira vez em que foi ao ar. Tivemos uma audiência tremenda e inimaginável no mercado atual. Mas uma audiência extremamente grande mesmo para aquela época. Tivemos um grande sucesso desde a primeira vez em que foi ao ar. Tivemos um grande sucesso desde a primeira vez em que foi ao ar. Tivemos um grande sucesso desde a primeira vez em que foi ao ar. Tivemos um grande sucesso desde a primeira vez em que foi ao ar. Tivemos um grande sucesso desde a primeira vez em que foi ao ar. Tivemos um grande sucesso desde a primeira vez em que foi ao ar. Tivemos um grande sucesso desde a primeira vez em que foi ao ar.